Olá! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, que fica aqui em Botafogo, aqui que tem aquela rene maravilhosa, que vocês me perguntam sempre. Essa rene que tem uma iluminação de primeira. O provador daqui é fantástico, tem muitas variedades e hoje eu tô aqui. Eu quero mostrar o quê? Como sempre, as novidades da loja. Vamos lá conferir? E esse pedido de seguidora, ela me mandou um direct. Então, se você tem alguma peça que queira ver o vestido, é só passar por direct ou deixar aqui embaixo nos comentários. Ela me pediu essa novidade aqui, um vestido chemise da Marfino. Ele é de algodão e tem uma texturinha que eu já gostei. É uma chemise muito bonita, com uma estampa fenomenal, gente. Olha que estampa linda. São florzinhas assim, digitais, quadradinhas, sabe? Deixa eu mostrar de pertinho. É um estilo digital. O fundo bege e aqui, olha, a texturinha. Inclusive, o meu esmalte tá até combinando com a florzinha. E o principal desse vestido, o que chama atenção é a barra. Essa barra com uma outra estampa em preto e tem também as florzinhas aqui nesse mood digital, agora no vinho. E o tecido, gente, é tão gostoso. É uma viscose encorpada de qualidade e tem botão ao longo dele. A faixinha, manga comprida. Eu peguei o M, não me arrependi, é esse tamanho mesmo. E ficou maravilhoso. Aquele vestido aí, confortável, que te deixa arrumada, clássica. Com carinha de mãe, né? Com carinha de arrumada. Eu amei a estampa, porque ela não chama muita atenção. É uma estampa bem bonita e tem vinho. E por isso mesmo, eu peguei uma bota vinho. Mas eu vou falar o preço do vestido primeiro, antes que eu esqueça. R$259,90. Se tiver no site, ou tem, né? Porque a seguidora aqui me mandou a foto. Tem no site. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Peguei uma bota vinho pra combinar. Olha só que belezura. Bota maravilhosa, com textura de croco. O salto dela deve estar em torno de 7 centímetros. Tem zíper na lateral. Eu peguei a 35. Tem na versão dela em preto e marrom. Marrom café, muito linda. Está custando R$289,90. Não, é R$289,90. Vocês vão me perguntar se ela é confortável. Sim, ela é acolchoadinha por dentro. Apesar do salto fino, eu estou gostando. Não estou sentindo dificuldade de usar ela. E eu acho que ela dá boteiro. Não tenho certeza. Linda, não é? Olha só o design dessa bota. É muito linda. Então, gostaram do primeiro look? Eu amei! Vamos pro próximo? Vamos lá! Agora temos esse vestido aqui que eu já mostrei pra vocês. Mas eu peguei de novo porque eu gosto tanto dele. E se alguém não viu, vê de novo. Olha só que vestido lindo. E ficou maravilhoso com a botinha. Que, inclusive, o vestido tem um fundo preto. E eu acho que fica ótimo com bota com tom mais escuro. Não é lindo, gente? Esses vestidos de manga comprida são ótimos pra quem quer fugir um pouquinho da calça jeans no inverno. Então, não abre mão de usar um vestido. Esses de manga comprida dá pra usar aí no inverno. Principalmente no inverno menos rigoroso, sabe? No inverno ameno, como no Rio de Janeiro. Então, super vale a pena ter um vestido assim, longo, fundo preto, com a manga. E se esfriar, dá pra colocar uma jaquetinha por cima. Mesmo com essa manga bufante, dá pra colocar. É só arregaçar. A gente sempre dá um jeitinho, né? A mulher sabe fazer as coisas. Aqui atrás ficou bom. Eu pego sempre ele no M. Eu já peguei ele anteriormente. Peguei no M também. Ele é da Blue Steel. E ele tá custando R$179,90. Eu lembro que eu mostrei esse busto aqui e as preguinhas. Vale a pena ver de novo, não é? Ele é muito lindo e agora com a botinha ficou mais bonito ainda. Vamos pro próximo. Nosso segundo lookinho. Temos um conjunto da Marfino. Novidade que eu achei bem bonito. Tem uma cor de verde abacate. Bem clarinho, sabe? Eu já me apaixonei pela calça porque é uma calça estilo aladinha. Eu gosto muito desse modelo. E ela é uma aladinha bem, sabe? Larguinha. Bem fofa. Bem aladinha mesmo. Além de tudo, tem o quais alto e elástico na cintura. Bem largo. É quase uma mão minha. Bolso. O tecido dela viscose. E é bem... É uma viscose boa. Encorpada, porém tem um caimento bem leve. Gostei também do elástico. Opa! Desculpa. Gostei também do elástico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é? Não machuca, sabe? Ele é firme, grosso, porém não deixa marca. Voltei com a minha sandalinha que eu trouxe, né? De casa pra fazer o provador. Essa sandalinha é maravilhosa. Aqui na loja eu vi a versão vinho dela. Está espetacular também. Mas essa é minha. Tá paga. E eu escolhi a blusinha do conjunto pra mostrar pra vocês na P. E ficou boa. Eu fiquei em dúvida entre a MP, mas eu achei grande, sabe? No cabide. Achei que a forma tá grande. Trouxe a P. Não me arrependi. Ficou perfeita no busto. Aqui atrás. E tem o elástico aqui na alcinha. Botão que realmente abre. Não é só enfeite. E faltam só os preços e uma geral aí no conjunto bonitão, estiloso. Vou colocar uma terceira peça aqui pra gente ver como é que fica, que tava perto lá. Eu achei interessante. Falei, vou mostrar pras minhas meninas. Preço da blusa R$ 99,90 P. Preço da calça R$ 139,90 M. Tá bom? Então, calça M, blusa P, vamos botar a terceira peça e eu volto. E aí, o que vocês acharam? Que jaqueta bonita. E realmente a Rene deu uma proposta, né? Lá na Maniquim, desse lookinho. E foi um acerto. É bom porque eu nem precisei pensar pra trazer pra vocês. Olha só. Como ficou lindo. As cores conversam. É tudo no mood aí. Bem natural. É uma sarja essa jaqueta, tá? Tem os botõezinhos de pressão e forradinhos. Olha aqui. Ela é over-sized. Então, eu peguei na P e ficou ótima. Cava deslocada. Ficou perfeita a perna. Ela é bem estilosa. Ela faz essa voltinha aqui, sabe? Proteste do frio, daquele nosso frio aí. Rio de Janeiro de Seu. Frio mais ameno. Que bate só um ventinho. Isso daqui já resolve nossa situação. Eu realmente gostei muito da estampa, dessa padronagem. Bem clara, né? Com fundo claro. Aqui é um creme. Os bolsos. O caimento tá perfeito. Tá tudo lindo, gente. Ainda bem que eu acertei nos tamanhos. A gente agradece, não é, meninas? Eu sei que vocês gostam também quando eu acerto. Tamanho P, como eu falei, 239,90. Ela é alongada e muito estilosa. Super aprovada. Ó. Marfino arrasando também aqui no nosso lookinho, hein? Amei. Vamos pro próximo? Esse lookinho da Marfino. Agora temos jardineira, sim. Chegou essa jardineira novidade com uma estampa bem discreta também. Com fundo creme, com flores. Eu achei bem bonita. Pra quem é da jardineira, essa daqui tá bem bonitinha. Ela é de algodão com a parte de baixo pantalona, larguinha. E aqui fica bem, sabe, acinturado, bem bonito. Zíper na lateral. Atrás ela ficou assim. E o X dela aí atrás dá pra ajustar um pouco aqui, olha. Porque tem botão. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um botão. Eu peguei a M. Não, desculpa. Eu peguei a 40. Tá custando R$199,90. Ela é bem bonita. Dá pra usar jardineira com camiseta, camisa. Eu escolhi essa daqui que eu vou mostrar ela depois mais direito, né? Com a calça jeans. Mas é uma blusa muito linda de algodão também. E as cores combinaram super. Tá muito lindo, né? Tirei o salto porque esse look é um look casual. E pede algo como um tênis ou um mocassin. Eu acho que a M ficou boa em mim, porque eu acho que se eu pegasse a P ia ficar muito apertada na cintura. Se eu levasse, eu daria só... Colocaria mais um botãozinho aqui pra ela ficar mais apertadinha aqui no ombro. Pra não sobrar aqui, sabe? E pro X ficar mais assentado. Não sei. Colocaria um botão, talvez. Mas a pantalona aqui ficou boa. E a estampa tá lindíssima. Parece um desenho, né? Umas flores desenhadas no papel. Tá muito bonita. Já falei que é de algodão. O preço é R$199,90. A camisa eu vou mostrar depois. Mas ficou bom, né? Vocês podem pegar a ideia aí de usar a jardineira com uma camisa de manga 3 quartos. Da mesma tonalidade. Ficou show. Vamos pro próximo. Eu vou mostrar a blusa pra vocês. Então, como prometido, eu vou mostrar essa blusa pra vocês. Essa camisa. Ela tem umas listrinhas, uma trama, sabe? E ela é bem confortável, bem fininha. Porém, não é transparente. E olha o detalhe dos botões. Ele tem uma transparência e por dentro tem como se fosse... Flozinhas, sabe? Pétalas. Desidratadas. Isso. Pétala desidratada. Desidratada. A cor é beige. Como vocês estão vendo. Ela é lindíssima. Eu peguei na M. Deu certo. Super aprovada. Amei essa blusa. Fiquei com vontade de levar. E é um tom que combina com tudo, né? Bem neutro. R$179,90. A gente vai dar o preço dela e ela é da Marfino. Ok, ok? Agora, vamos falar dessa calça jeans. Que ela é da A Collection. Novidade. Pelo menos, eu não tinha vestido essa calça ainda. É uma modelagem reta. E eu peguei na 42, porque no cabide lá, eu achei ela muito pequenininha. E acertei. Eu acho que pra mim é a 42 mesmo. Achei a 40 bem pequenininha. Eu acho que a 42 ficou na medida certa. Ela tem elastano, tá? É uma calça com elastano. Achei até bastante elastano. Achei que ela estica até muito. Cintura alta. E a barra dela é cortada. Atrás ela ficou assim. A lavagem dela é um jeans intermediário. Tem algumas, sabe? Algum destróide bem de leve, bem discreto. Aqui na lateral também. Mas não tem rasgos. Tem só, sabe? O arranhadinho. Eu gostei. Ela é bem confortável, bem flexível. Tá super aprovada. Diz pra bater, diz pro dia a dia. Com um toque bem bonito. Do botão, né? Com esse brilho. É uma flor de... Como se fosse uma joia. Um botão joia. Muito linda. Faltou o preço. R$ 179,90. R$ 42,00. Ok? Vamos pro próximo? Vamos lá. Lembrando que já deram like, mãozinha pra cima. Like é importante pro YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. Não se esqueça. Se inscreva no canal se você é novinha por aqui. E me siga no Instagram também. Porque lá tem sempre os... As promos. As promoções relâmpagos que a nossa mãe sempre dá. Eu coloco a primeira mão lá. Mas sempre fique de olho no primeiro comentário. Que se tiver alguma coisa dentro do prazo, eu deixo aqui pra vocês do YouTube também. Vamos ver agora esse kimono da A Collection. Novidade no tom de verde água. Bem clarinho. Bem bonito. Bem estiloso. É um kimono de viscose. Tem um toque bem macio. Ele é estruturado aqui na manga. E o diferencial dele tá nesse... Eu ia falar aplicação. Mas é um bordado. Na verdade, é um bordado de tigre. Olha que bonito. Diferente. Na manga. E na manga aqui também. Porque eu tô com o meu braço aqui virado. Tá aqui, tá? Muito lindo. Ele tem a amarração. Dá pra usar aberto. Mas eu acho que o certo é usar fechadinho. Não é? Pra fazer às vezes de camisa, de blusa mesmo. Cobre o quadril. Pras meninas que gostam dessa parte sempre coberta. Eu aconselho ter um kimono que é sempre bem-vindo no guarda-roupa. E esse tá bem estiloso. Porque ele não é aquele kimono muito comprido. Que deixa a gente muito baixinha, sabe? Esse tá aqui na medida certa. Eu amei. Ele vem com um top verde desse tecido também. Mas aqui na loja só tinha uma peça que tava na maniquim. Eu procurei no cabide e não achei. Então, eu trouxe só ele. Mas ele tem um topinho, tá? É isso. Aprovadíssimo. A collection também se superando. Cada vídeo que eu faço, a collection traz uma peça mais linda que a outra. R$ 239,90 é o preço dela. Ok, ok. Eu peguei na M. Eu achei que ficou bom, tá? Tem o passante, tudo certinho. E vamos pro próximo. Antes de continuar, eu gostaria de falar com vocês uma mega novidade. Agora temos uma lojinha aqui. A Índia tem uma lojinha. No site da Rene. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Onde tem as minhas escolhas. Que eu escolhi com bastante carinho. E é isso. Tô muito feliz com mais esse reconhecimento da dona Rene. Da nossa Rene. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Quem quiser comprar, já sabe que vai escolher as peças escolhidas com muito cuidado por mim. Pela Índia, tá bom? Então, é isso. Vamos prosseguir o vídeo. Essa camisa, eu acho que vocês... Que eu já mostrei pra vocês. Mas, como essa calça é novidade, eu achei que combinou super, não é? Casou perfeitamente bem. E vale a pena ver de novo. Eu acho que eu já mostrei. Eu não tenho certeza absoluta. Mas, ela tá linda. É uma camisa da Cortelli, de poliéster. E eu peguei na M. Ela é cheia de detalhes. Tem umas bolinhas. Tem uns botõezinhos. A golinha padre. E ela é levemente transparente, tá bom? É bom colocar com sutil a cor da pele. O que não é o caso que eu estou usando agora. Mas, tudo bem. E o preço dela? O preço dela é 159,90 M Cortelli. Vamos falar dessa calça agora? Novidade. Que vem com uma surpresa. Vem com colete. Muito lindo. Faz conjunto, par com colete. Olha que calça pra vestir bem. É uma calça de alfaiataria, de algodão, com um botão imponente, nesse marrom, nesse chocolate, bem outono, inverno. Uma wide leg, como vocês estão vendo. Tem um detalhe aqui na barra, uma barra italiana de respeito. Olha só que linda. Virada e costurada. Olha, tem uma costura aqui. Eu amei porque não precisa fazer barra pra mim. Eu usaria com saltinho alto. Estou muito tentada a levar também. Gostei do bolso. Gostei de tudo. O preço dá 219,90. Eu peguei na 40. Atrás tem bolso, tá? E ela veste bem. Olha como ela fica de ladinho, de frente e de costa. Achei que deixou o corpo bonito. Valorizou o quadril. Nota 10. Amei esse look também. Vamos pro próximo com colete. Então, conforme o prometido, colete que faz conjunto com a calça. Mesmo um botão, gente. Que lindo. Eu adoro esses detalhes. O colete, ele é alongado também de algodão, tá? Veste bem. Caimento perfeito. Ele fica sequinho, sabe? Aqui na lapela. E o toque dele é muito bom. Muito bom mesmo. De algodão. Forrado. Levemente acinturado. Alongado. Olha. Que lindo. Preço, preço, preço. R$ 239,90. Eu peguei no P. E... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu nem vi. Não tinha um M aqui na loja, tá? Por isso que eu peguei o P. Vamos ver. Será que fecha? Vai fechar com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu ia pegar o P, que é o meu tamanho, né? Meu tamanho padrão. Aqui na Rene. Ai, com uma mão, uma mão, é difícil. Ele tá escorregando. Gente, que dificuldade. Peraí que eu vou. Eu volto. Tá bom. Daqui a pouco eu vou. Tô falando com a minha amiga, gente. Outra blogueira. Peraí que eu volto daqui a pouco mostrando ele fechado. Mas eu aconselho pegar o M, quem for das minhas medidas, que eu vou deixar aí embaixo. Ok? Volto já. Prontinho. E aí? O que vocês acharam? Ele fechado. Eu acho que tem que ser o M mesmo. Pra ele não ficar assim, repuxado, sabe? Mas aí vocês têm uma noção de como usar. Eu prefiro ele aberto. Sinceramente, eu prefiro ele aberto. Até pra aparecer... Ai, consegui. Até pra aparecer os dois botões, sabe? Eu usaria ele aberto. E vou falar outra coisa. Se eu levasse esse colete, eu ia levar no P mesmo. Tá? Eu ia levar no P. Eu acho que eu nem iria levar o M, não. Eu ia usar só abertinho com a calça. E também... Aqui dá pra usar também com aquela blusa. Lembra? Creme. Que eu experimentei da Marfino. Ia ficar legal. Ou uma camisa social branca. Ou uma preta. Aí vai dar infinitas possibilidades. Falei preço, gente. Tudinho. Duzentos e trinta e nove e noventa. Vamos para o último lookinho. Vamos lá. Agora, pra encerrar o vídeo, eu coloquei a minha roupa. Que eu vim de casa. E... Só que tá tudo amassado, gente. Porque a Índio aqui colocou a roupa nesses banquinhos aqui. E coloquei a bolsa em cima. Porque essas... Esses... Essas... Essas coisas aqui já estavam lotadas de roupa. Então, ó. Amassei a minha roupa inteira. Mas tava bonitinha. É aquele conjunto da Rene, né? Que eu falei com vocês. Que eu comprei. Eu comprei o rosa. E comprei o azul. Tá todo amassado. Porém... Continua belo ao meu ver. Linha uma massa mesmo. Não tem jeito. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse colete aqui. Tá? Da Blue Steel. Novidade. Preço dele. Duzentos e nove e noventa. Peguei no M. É um tricô. É um colete bem estiloso. Bem alongado. Só tem no azul. Tá bom? Eu achei bonito. Achei com estilo de... De kimono, sabe? Ele tem trama aí mais larga. Na... Em cima. E mais fechadinho, né? Embaixo. O trabalho dele. Olha só. Aberto. Fechado. E essa parte aqui. Vem aqui abaixo do joelho. Ele é quentinho, confortável, não pinica. Super aprovado. É um coletão. E pra ser usado como terceira peça, como no caso desse, de looks monocromáticos, funciona sempre. Aprovadíssimo também. Ele é muito gostoso, confortável. Abraça, gente. Aquela roupa que abraça mesmo. Ah, e outra coisa. O frio tá chegando, né? Dizem que vai chegar uma onda de frio aí. Então, a gente já fica preparada. Gente, obrigada por tudo. Quero agradecer de coração a Dona Rene por ter me proporcionado mais essa alegria, né? De ter uma lojinha lá no site deles. E agradeço imensamente o apoio de vocês desde o início aqui da nossa jornada. Sem vocês, nada disso existiria. Então, eu nunca vou cansar de agradecer a vocês todos os dias que eu fiz aprovador, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.